Se eu estiver maluco, talvez haja um tempo para conversar Talvez, talvez, porque nem conversar, sabes? És agressiva de nós, só tu podes falar Só tu podes falar Quantas vezes tentei te fazer perceber que tudo não passava De uma mentira, de uma pura fofoca Quantas vezes tentei te fazer entender que sempre foste a única mulher Foram milhares de vezes, pedeste a conta até Senti tão bem como vês, espero que estejas bem também E ficará o melhor ainda, se cada um cuidar da sua vida Não adianta, funcionava, não conseguia Só se eu estiver maluco, baby Só, só, só Só se eu estiver maluco, talvez Só se eu estiver maluco, talvez Só se eu estiver maluco, talvez Só se eu estiver maluco, baby Só, só Só se eu estiver maluco, talvez Tentando uma piaça, não ganhaste nada Apenas rostos alta, ai, coitada Usaste um golpe baixo, agora estás sozinha Tentando uma piaça, tentando um Tchau, tchau.